VASCAINA DO SERRA Deixe o like aí, o comentário Que isso ajuda o canal a ser impulsionado no Youtube Beleza? Quero falar da minha parceira O XBET é patrocinadora Do canal VASCAIN SERRADO Hoje tem Série B o Curitiba que dificilmente Perde em casa, pega o Mirassol que dificilmente Vence fora de casa Estão pagando 2,4 na vitória do Curitiba 3,8 no empate 3,99 na vitória do Mirassol É buscar gol do Curitiba Vitória ou empate do Curitiba Para uma múltipla ou a vitória seca No ao vivo, se você estiver acompanhando O link fica no primeiro comentário Fique sabe, clicou, vai abrir a janelinha O código promocional para fazer o cadastro É do Serrado, tudo junto, maiúsculo Fez isso, você já me deu uma força O primeiro depósito ou pique, se você fizer no valor de até 1.200 reais Eles dobram em bônus Para você usar no site, na plataforma Ao XBET, é parceira do canal VASCAIN SERRADO 2024 Lembre de jogar com responsabilidade E que é para maior de idade Eu vou começar esse vídeo ainda falando Sobre o Atlético Goianiense Porque está repercutindo muito a vitória do Vasco Em cima do Atlético Goianiense E não só isso Está repercutindo muito Por quê? Porque o Vasco vai enfrentar o Atlético Goianiense Na Copa do Brasil Então, o presidente do Atlético Goianiense Decora esse nome aí Que o cara é maluco O Adson Batista Ele é o sincerão Tem um vídeo dele aí detonando categorias de base Que não se faz jogador igual antigamente É um mimimi do caramba Jogador que antes treinava Você tinha uma leva de jogadores Para a seleção brasileira Que vinha de um passado De jogar em campo de barro Agora é um monte de menininho Que joga em campo de sintético Não tem mais a safra Que tinha antigamente E ele já detonou várias vezes Tem outros vídeos dele Virais aí na internet Detonando muita coisa Relacionada a futebol Vazou um áudio dele no WhatsApp E aí eu vou só explicar aqui Para contextualizar O jogo entre Vasco e Atlético Goianiense Teve muitos torcedores do Vasco Na torcida do Atlético Goianiense Ali no setor que era para o Atlético Goianiense E foi liberado uma parte Uma carga extra para a torcida do Vasco E aí Muita gente dando porrada No presidente do Atlético Ter liberado Isso é um absurdo Não pode Os times adversários estão jogando em casa Nesse áudio ele explica O que está acontecendo Ele detona aí a torcida do Atlético Que diz que A torcida do Atlético Goianiense Ela abandona Quando o time está numa situação ruim Que só tem uns 3.500 torcedores Que são fiéis Os outros não Só vão se o time estiver na boa Que esses caras têm que torcer Para o Real Madrid Para algum time europeu Que só ganha Porque eles são um time pequeno Tentando vencer Tentando crescer Então ele detona a torcida Ele fala Nossa torcida abandona Quando a situação está difícil Eu vou deixar o áudio aí Para você Que ele fala A torcida do Vasco Comprou os ingressos Porque o torcedor do Atlético Não comprou A torcida comprou E comprou a camisa do Atlético Para poder entrar Porque era uma das Das medidas Para que não entrasse Torcedores rivais O torcedor comprou o ingresso E comprou a camisa Tem um vídeo De um torcedor do Vasco Com a camisa do Atlético Dando uma entrevista Para a Band Está lá no arroba Vascar Incerrado Depois você vai lá Curtir o vídeo Agora eu fico com o áudio Que vazou Do Adson Batista Te falar bicho Vocês não tem noção de nada Para começar A torcida do Vasco Já comprou os ingressos Do Atlético Quais tudo ali Do lado de lá A nossa torcida Ela abandona Quando está nessa situação Difícil Abandona E eu Como é que eu faço Eu não tenho saída Eles compram o ingresso Compram a camisa do Atlético Então Felizmente O torcedor foi feito Só para ganhar Então tem que torcer Para o Real Madrid Para esses times aí Porque nós Somos time pequeno Buscando crescimento E desvalorizar o torcedor É quando o torcedor É fiel Nós temos ali Uns 3.500 Que é O resto É só da hora boa Mas não parou por aí não Depois do jogo Contra o Vasco Teve uma entrevista coletiva E ele deu uma entrevista Criticando ali Inclusive ele critica Uma substituição Do Wagner Mancini Que tirou um jogador Que estava bem Acho que era o Jadson E ele Detona o time Falou que os zagueiros E os volantes Do Atlético Goianiense Marcam frouxo Deram muito espaço Ao time do Vasco O time ficou olhando a bola Os jogadores que entraram Não acrescentaram em nada E que falta Virilidade É isso mesmo Que ele falou Falta virilidade Ao time do Atlético Goianiense Nosso próximo adversário Na Copa do Brasil Olha Vamos ser sinceros Primeiro que É difícil pra caramba Vim aqui nesses momentos Quando você vê o time Desorganizado O jogo todo Não Quando você vê O time Ah foi uma fatalidade Cara Nós ficamos Marcando errado O jogo todo Eu achei que no intervalo A gente conseguiria Porque eu estou vendo O Mancino trabalhar Tentando dar conceito Para esse time O time quando Começou bem o jogo Organizado Mas quando o Ronaldo Pegou o pênalti Quando anulou o gol Do Vasco O time piorou Ficou nervoso demais A nossa cabeça Da área ali O todo o jogo Isso foi Os dois zagueiros Tudo marcando frouxo A cabeça da área ali Onde nós tomamos o gol Sempre tinha um jogador Flutuando sozinho O nosso time sempre Olhando a bola Olhando a bola E depois entra Alguns jogadores Não acrescentam nada E o time continuou Com os mesmos problemas Dependendo muito De individualidade De jogador E o Aleio até entrou Razoavelmente bem Rony melhorou A marcação ali Mas o resto Nada Então Realmente O Vasco Foi merecedor O Vasco compete Para caramba Você vê É um time comum Mas compete muito E a gente marca muito Com os olhos Marca frouxo Falta virilidade Isso foi o jogo todo Foi sofrido Porque nós não conseguimos Ter o encaixe Que precisava Durante o jogo Bom, vamos voltar agora Para o Vasco E o campeonato brasileiro Depois de amanhã A gente encara O Atlético Mineiro O Galo De Minas Gerais Com os reforços Que chegaram lá O tal do Júnior Alonso O Baixo Alinha O Bernard Que vai fazer aquele trio Ofensivo com o Paulinho E o Hulk A gente vai ter um teste de fogo Contra o Atlético Mineiro O time que empatou aqui em Brasília Contra o Criciúma Foi contra o Criciúma Juventude Mas teve muitas oportunidades De gols Só de bola na trave Foram umas três Um monte de chances perdidas Desperdiçadas Então vai ser um teste de fogo Para o Vasco Que vem de quatro vitórias seguidas Você lembra quando é que o Vasco Teve cinco vitórias seguidas No campeonato brasileiro? Cara Foi em 1997 Nem o timão do Vasco De 99 e 2000 Conseguiu cinco vitórias seguidas No campeonato brasileiro Esse técnico interino do Vasco Rafael Paiva Junto com esse eleito Que a gente criticou tanto Limitadíssimo Pode bater um recorde aí Que o Vasco não consegue Há quase 30 anos Cinco vitórias seguidas No campeonato brasileiro E ele já bateu Já quebrou Estão chamando ele de exterminador De tabus 14 anos que não venciam o Corinthians 12 anos Desde 2012 É 12 anos Que não ganhava quatro seguidas Ganhou de São Paulo Acho que tinha quatro, cinco anos Que não ganhava de São Paulo Enfim O cara está destruindo tabus Quem sabe a gente não vai buscar isso É muito difícil ganhar do Galo lá E para isso Ficava a expectativa dos reforços Hoje eu estou gravando esse vídeo Antes da coletiva de apresentação Mais tarde eu trago Alguns trechos dessa coletiva de apresentação Do Souza e do Alex Teixeira Saiu uma informação do jornalista Lucas Tanaka Que o Payet Deve ir para o jogo em Minas Gerais Vai para Belo Horizonte Encarar o Atlético Mineiro Já o Felipe Coutinho Não Esse ainda fica E pode ser que estreie contra o Grêmio E deve estrear contra o Grêmio Porque depois É o jogo De ida Da Copa do Brasil Contra o Atlético Goianiense Goianiense Então Está aí a informação Payet viaja para jogar Com o Vasco Contra o Atlético Mineiro E o Felipe Coutinho Não Não viaja Não joga Contra o Atlético Mineiro É a informação Dada pelo jornalista Lucas Tanaka Vamos ver se Ela vai se confirmar Para finalizar o vídeo Vou trazer aqui Um vídeo que viralizou Depois ali O Verrete Comemorando com os amigos Ou falando Ali no vestiário Com os jogadores O capitão Verrete Desde que ele assumiu A braçadeira O time está Em outra situação E ele está ali Discussando Falando Ainda não ganhamos nada Temos que ir Para frente Todos juntos E ele começa A dar uns tapas No peito do Rossi E a cara do Rossi É muito engraçada E acabou Que o vídeo viralizou Nas redes sociais Na internet Vou deixar aí Para finalizar Depois que você ver Esse vídeo Vou pedir encarecidamente Para você ir lá No Instagram Arroba Vascoa Me seguir no Instagram Tem poucos seguidores Lá no Instagram E ver o vídeo Lá do Vascaíno Com a camisa Do Atlético Goianiense Curtindo lá O jogo Está nos stories Está bom Grande abraço Curte Escreve Com Deus Saudações Vascaínes Ainda não conseguiu nada Temos que ir para frente Estou junto Estou junto Estou junto